Vocês manjam que Five Nights at Freddy's é uma franquia enorme, já possuindo, pelo menos, até onde eu fui contar aqui, mais de 10 jogos e pelo menos uns 15 livros e muita coisa espalhada em vários lugares. Scott Carlton praticamente mudou sua vida depois que criou Five Nights at Freddy's e isso trouxe muita coisa legal e muitos outros jogos, fangames, criou uma comunidade. O negócio é uma revolução até hoje. Então, pessoas, hoje eu quero contar pra vocês um pouco da evolução, o que aconteceu de incrível desde quando Five Nights at Freddy's foi lançado até, mais ou menos, quando ele estava pensando em 2013. Então, a gente já tem aí pelo menos 6 anos de FNAF e ano que vem a gente vai chegar a 7 anos. Eu vou até trazer algumas coisas que nós já estamos esperando pro ano que vem. Então, pessoas, vocês vão ver a incrível evolução de Five Nights at Freddy's e tudo o que aconteceu durante todos esses anos. Bom, pessoas, muito obrigado já por estarem assistindo, já deixa o gostei, se inscreve no canal e ativa o sino, vocês vão perder mais nada do que está acontecendo aqui. São dois vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Vamos ver então, pessoas, essa evolução incrível que teve muita coisa legal que aconteceu durante os anos de Five Nights at Freddy's. Bom, pessoas, a gente vai voltar no tempo, vamos lá pra época do FNAF 1. Vocês lembram, aquela saudade, quando saiu e era aquela coisa mais misteriosa, ninguém estava entendendo nada, era aquela coisa mais doida, né? Era aquela coisa, tipo, era um jogo que os animatrônicos, eles se mexiam à noite, tinha aquele tom, né? Tipo, você era um guarda, você estava preso no lugar e você via os bichos andando, né? Os bichos passando assim pelas câmeras. Era uma coisa muito louca. Em 2014, meio que já não era algo tão novo. FNAF bebe muito da fonte de Night Trap e outros jogos, principalmente da era do Sega CD e daquela época ali que a galera estava começando aqueles filmes interativos, né? Que você jogava e também assistia. E aí você podia mexer nas câmeras e por aí vai. O Night Trap é o grande exemplo disso. Só que a grande e enorme diferença é que você tinha todo um cenário 3D, todo um negócio feito, né? Meio que simples ainda, usando a Click Team Fusion. Eu acho que era uma das versões antigas que até o Scott usou. E a, vamos por assim, a Engine, né? Que ele mais usou na vida dele. E ele acabou criando algo meio simples. E pra quem não lembra, eu já até contei a história várias vezes, mas FNAF veio num sentimento de ódio. Veio de um negócio meio bizarro que o Scott Cawthon acabou passando. Pra quem não manja, antes de FNAF tinha um jogo chamado Desolate Hope, que era, vamos pôr, um jogo meio bíblico que o Scott tava querendo criar, né? Tinha uma história, seria o grande projeto ambicioso do Scott. É, coitado, né? Não foi tão bem visto. As pessoas acabaram não gostando tanto e achavam a animação meio robotizada. Meio, é, mecânica demais, sabe? Não era um negócio muito bem produzido. E aí o Scott ficou meio triste e também meio, né, bravo com a situação. Ele pegou robôs que ele criava e fez realmente como robôs, né? Uma pizzaria onde você tinha que se defender deles, né? Eles vinham pra cima, né? Eles andavam à noite e vinham pra cima, né? Você trabalhando lá como guarda noturno. O primeiro FNAF é um grande impacto, né? De jogos de terror e jogos indies no geral. E até hoje tá aí, né? Tendo muita coisa legal e fazendo muito sucesso. Não é à toa que, por exemplo, nesse ano a gente teve o trailer do Security Breach, que foi um dos mais assistidos, até do lado ali do jogo do Homem-Aranha, pra vocês terem noção. Em 2014 era meio simples, mas você já via que tinha algo a mais, assim. Tinha esse tratamento, esse carinho, onde os animatrônicos, mesmo sendo feitos, né, do jeito, o tanto quanto na raiva que eu falei pra vocês, mas tinha, né, essa cara única dos animatrônicos estarem vivos e andando pela noite. O Scott Carlton, ele já ficou meio doido nessa época. Ele tratou automaticamente de fazer uma sequência logo quando ele terminou o primeiro e saiu no mesmo ano, Five Nights at Freddy's 2. O FNAF 2 trouxe o novo modelo de animatrônicos, que foi os Toys. E os Toys, eles tinham, né, a carinha mais fofinha, eles eram bem mais polidos. E aí tem uma galera que fala que eu nasci... Banjo-reudo, vocês vão ver só vocês. Teve também os outros animatrônicos que estavam escondidos, né? A gente até achou meio estranho, porque, pô, tem os animatrônicos do primeiro, mas eles estão, né, uma versão mais estranha, né? Eles estão mais podres, eu diria. E saiu também a versão Withered, que seria, né, a versão podre dos primeiros animatrônicos do FNAF 1. Depois a gente foi descobrir que, na verdade, esses Withered, eles vêm de uma outra localização ainda mais antiga. E esses, vamos pôr assim, foram jogados lá. A nova versão é os Toys. E aí, depois, eles pegaram os Withered, eles remontaram, né, consertaram e tal, e foi pro FNAF 1. Então, é o FNAF 2 que se passa antes do primeiro, né, que a gente vai ouvindo, né, principalmente o Fome Guy, né, o Scott Carlton falando bastante. E aí, esses novos modelos já tinham um pouco mais de detalhes, já eram um pouco mais assustadores, né, do que o modelo mais simplão do FNAF 1. Bom, depois da sequência, nós tivemos Five Nights at Freddy's 3. O Scott Carlton tão doido que ele lançou três jogos em menos de seis meses. Esse nome tava insano. E nessa época, ele lançou a versão Phantom dos animatrônicos. Eles tinham bem mais, vamos pôr assim, detalhes, e eles tinham mais textura, melhor dizendo. Eles tinham essa cara mais bizarra. E os animatrônicos, eles se mexiam mais. Os animatrônicos paravam, né, de fazer coisas durante a noite, se movimentar, aparecer nas câmeras. E, é claro, o animatrônico principal que mais andava e aparecia, que é o nosso queridinho Springtrap. Fora que o Springtrap, até então, é o modelo mais bem trabalhado do Scott Carlton. Pelo menos eu tô ali em 2015. É o modelo que ele mais teve trabalho pra fazer, porque, na verdade, é um modelo que tem várias camadas. Porque os animatrônicos, pra vocês, né, saberem como que o Scott, ele tava fazendo arquitetura, ele foi fazendo o modelo como se fosse alguém construindo, né, um animatrônico de verdade. Ele começou pelo endoesqueleto, né, aqueles esqueletões, né, que a gente vê, os endos. E aí, depois, ele colocava uma casca por cima. Então, todos os animatrônicos, seguindo até no FNAF 2, FNAF 3, até um pouco mais pra frente, eles têm um endoesqueleto, né, que liga toda a parte interna. E depois, tem a parte da casca, que seria, né, a capa deles. Só que o Springtrap tem um porém. Ele tem um negocinho a mais, que é alguém dentro dele. Que é o homem por trás do ruim, nosso querido amiguinho, William Afton, que morreu dentro da roupa, né, que a gente vai descobrindo durante o jogo, que o grande assassino da série, né, o cara que fez as coisas mais ruins e bizarras durante todo, o FNAF, morreu dentro da roupa, né, sendo amaldiçoado pelas crianças. Que a gente vê também, outra coisa que tem que falar de evolução, é a evolução dos minigames. Enquanto no 2, era um negócio parecendo o começo do Atari, esse aqui já tava um pouquinho mais detalhado, já tava um pouquinho, né, mais diferente, já tava um pouquinho melhor. E depois de um tempinho, eu acho que foi, o quê, uns 6 meses, mas ainda foi em 2015, a galera tava achando que seria uma trilogia, né, FNAF 3 ia acabar. Chegamos em Five Nights at Freddy's 4. E aí, então, o Scott se superou. São os modelos com mais detalhes e mais bem feitos, que são os Nightmares. Os Nightmares, eles têm todas essas questões dos dentes, os bichos, eles são muito mais horrendos, muito mais feios, e eles têm as bocas, assim, os negócios, os dentes, os negócios... Cara, o Scott falou que, se o Springtrap era difícil, era praticamente... Todos os animatrônicos eram uma dificuldade no nível do Springtrap. Era um negócio bizarro. E aí, então, o Five Nights at Freddy's 4, não parou só, né, nos animatrônicos dos Nightmares, ainda teve a DLC de Halloween, trazendo mais versões ainda, né, e outros animatrones que a gente viu, a Nightmarione, que aí falou que era mega difícil, porque era um tentáculo, e é meio difícil de pôr isso na Clickteam, porque a Clickteam é muito limitada, era muito rudimentar ainda, mas como agora a Clickteam, pô, agora tem um jogo famoso na nossa engine, e aí a Clickteam começou a ajudar o próprio Scott nessa época, né, com a programação. Eu lembro que foi mais ou menos nessa época que ele e a Clickteam fecharam uma parceria. E aí, ele só ficou mais focado nos modelos, trazendo, né, com mais detalhes, os Nightmares, né, somente o que ele falou que foi o mais difícil de fazer, que é o próprio Nightmare, o bicho ursão brabo. Por mais que tenha parecido com o Nightmare Fredbear, ele falou que o mais difícil é que ele tinha que ser transparente e mostrar coisas internas do animatrônico. Sabe, o animatrônico tinha pedaços de carne, pedaços, né, de cérebro, os negócios, pra deixar ele realmente terrível. Fora, né, toda a parte da boca e tudo mais, o negócio evoluiu pra um bagulho mais absurdo. Então nós tivemos uma pausa e tivemos o FNAF World, né, que praticamente é a mesma coisa, só que, vamos pôr, o FNAF tava indo pra um lugar mais da hora, né, tava, pá, terrorzão, que não sei o quê, e aí o Scott decidiu fazer um negócio diferente, com os animatrônicos um pouco mais simplesinhos, né, que foi as versões Adventures dos animatrônicos, né, e aí foi todo tipo de animatrônico que passou até então na franquia, com essa versão mais fofinha. Não era tão mais complicado, era um jogo mais, assim, de boa, mas os detalhes estavam mais nos cenários que o Scott tava criando, né, fazendo como se fosse uma aventura dentro do mundo de FNAF. Ainda contando alguns pedaços da história, mas o mais interessante era ver que ele criou um monte de... Sabe, tudo que ele tinha pego até agora de animatrônico, 10 animatrônicos num jogo, 20 no outro, meu Deus, um negócio absurdo, ele pegou e fez todos na versão Adventure, um negócio simplesmente insano. Até outros bichos que nem eram animatrônicos, tipo, do nada, tinha até os negócios dos papéis, e ele criou inimigos novos ainda, tinha umas versões de Balloon Boy, um negócio muito bizarro, simplesmente. Mas foi nesse mesmo ano, já estamos em 2016, saiu Five Nights at Freddy's Sister Location, que até então, segundo o próprio Scott, foi o projeto mais ambicioso e também mais diferente que ele fez. Tinha muito mais detalhe, ele se... Sabe, ele fez um negócio caprichado, porque agora os animatrônicos eram únicas para cada animatrônico. Diferente do Springtrap, que ele fez um negócio diferente, e do Nightmare Fredbear, e do Nightmare, que realmente tem uma estrutura bem mais diferente do Foxy, do Bonnie, né, no FNAF 4, aqui no Sister Location, cada um tinha um endoesqueleto diferente, né? O Energy era totalmente diferente, do endoesqueleto que estava na Ballora, e não era a mesma coisa que estava no Funtime Foxy. O próprio Scott falou que cada bicho tinha que ser um negócio único, um negócio diferente. Tanto que vieram as versões Funtimes, que seriam os animatrônicos bem mais detalhados. fora que eles tinham os negócios, não sei se vocês lembram, que eles, sabe, vai abrindo, é como se eles tivessem várias cascas, né, que pudessem abrir. Uns detalhes muito loucos. E vamos por assim, pegando isso para um jogo da Clickteam, que seria um negócio básico, pô, trampo pra caramba, o negócio estava realmente progredindo. Você compara com aqueles animatrônicos basicão do FNAF 1, para o Sister Location, o negócio estava progredindo pra caramba. E aí, então, nós tivemos praticamente o ápice, né, da programação do Scott Coulton, fazendo, né, com vários detalhes, Five Nights at Freddy's Pizzaria Simulator em 2017. Bom, nesse jogo, por mais que tenham a mesma cara, né, dos outros animatrônicos, você já via a qualidade, principalmente da Scrap Baby, que foi a primeira animatrônica que a gente foi apresentado, né, quando você clicava no jogo. E vinha, né, aquela piada de ser toda aquela coisa, né, de 8-bit, né, meio Atari. Quando a gente chegava no jogo mesmo, tinha, né, a apresentação da Scrap Baby, né, a gente fazendo, é, sabe, aquele negócio do parágrafo 4. O detalhe da Scrap Baby, cara, era muito mais insano que os Funtimes. Mas só que, na verdade, o FNAF 6, ele não tinha uma versão de animatrônico. Ele trouxe praticamente tudo que estava faltando ainda de detalhes pra encerrar o arco do William Nafton. O arco, né, do Homem por Trás do Ruim, que a gente descobriu no Sister Location que ele ainda estava vivo e ele teve uma nova versão nesse jogo, que é o Scrap Trap, que é praticamente o Homem por Trás do Ruim, só que com outros detalhes diferentes. E aí a gente viu também a conclusão, por exemplo, da Puppet, que entrou no Left. E aí, era a mesma coisa. É um urso que tem um endoesqueleto e aí ele teve que enfiar a Puppet dentro do endoesqueleto e ainda fazer o Left pro lado de fora. Fora que tinha outros animatrônicos, né, com mais detalhezinhos. Por exemplo, a galera da Mediocre Melodies, né, que é o Happy Guinness, é a piada interna. O Orville Elephant, o tal do Porquinho também, não lembro o nome, o Mr. Ripa e por aí vai. E tinha, né, as versões Rockstar, que são os animatrônicos mais diferentões, assim, eles tinham, né, um negócio mais da hora. Eles eram uma versão meio polida, mas era uma versão mais simples, não é? Comparado, por exemplo, com a Scrap Baby, que tinha um mega, sabe, no negócio de detalhe, era insano. Bom, eu vou só passar um pouquinho pra Ultimate Custom Night, porque, na verdade, é só uma coleção do que o Scott já fez. Não tinha nada de muito novo, é só pegando todos os animatrônicos e botando no mesmo jogo. Não todos, né? Ele só escolheu alguns principais e colocou os 56 animatrônicos que você podia escolher, que é o Inferno na Terra, né? Não tinha tanta evolução, é só mais algumas coisas aqui e ali, e o Scott falou que foi o jogo até o mais fácil de fazer, é o mais tranquilo de todos. A única dificuldade foi de balancear tudo isso pra ficar impossível ou, de certa forma, ter uma chance de passar. Então, ele teve mais problema com a programação e também da Click Team aguentar tudo aquilo lá que ele tava querendo socar no jogo só do que os outros jogos que tinham mais detalhes nos modelos dos animatrônicos. E aí, então, tivemos a grande e enorme evolução do salto, né, do FNAF 6 pro Help Wanted em 2019. O Help Wanted já foi usando, né, a Unreal Engine 4, que já trouxe muito mais detalhes e os animatrônicos eram bem, mais, bem feitos. Eles tinham, né, uma cara muito mais assustadora, mas eles articulavam melhor, eles já tinham bem mais, sabe, era bem mais complexo. Não era só uma foto, né, que o Scott conseguia mexer pra deixar mais fácil dentro da Click Team. Agora, era todo um cenário 3D, era toda uma, sabe, uma profundidade dos animatrônicos, fora a grande e quantidade de detalhes que tinha cada um deles. Fora que, né, de novo, os caras, né, da Steel Wool tiveram que refazer esses bichos, tiveram que pegar e transportar eles pro 3D, né, não tinha que ser, não era pra ser o mesmo modelo lá das antigas. Eles tiveram que fazer um modelo todo único e são até hoje conhecidos como os melhores modelos, os modelos mais bonitos daqueles animatrônicos mais clássicos. Tanto que tivemos, né, o modelo do nosso queridinho Glitchtrap, o homem por trás do ruim, que voltou nesse jogo e ele tava bem mais detalhado e tava sinistro. Ele é sinistro, ele é bizarro. Você olha pra cara dele e você fala, meu Deus do céu. Então, com todos esses detalhes e muito mais coisas loucas, né, na Unreal Engine, podia melhorar? Podia! E melhorou! A Illumix, né, o Scott Cawthon trouxe um outro jogo, só que dessa vez pro celular, que é o Special Delivery, lançado no final de 2019. Esse já trazia bem mais detalhes e, até então, é o melhor modelo dos animatrônicos. Por mais que o Help Wanted seja um dos modelos mais fáceis de trazer no PC, a Illumix, ela traz um trabalho maravilhoso. Você vê a quantidade de bicho, né, a quantidade de skin que tem dentro do FNAF Security, né, do Special Delivery, desculpa, a quantidade de textura, a quantidade de detalhes. Cara, tem um Springtrap que ele é meio palhaço. Caramba, olha a quantidade de detalhe, que, sabe, a evolução mesmo, o negócio é totalmente único, totalmente novo. Fora outros animatrônicos que eles começaram a trazer e a ideia é colocando, né, eles aos poucos. Não só com skins, por exemplo, acho que a última agora foi do Balloon Boy, meio sinistrão, mas a ideia é colocar outros bichos, né, com mais outros detalhes, com essa cara mais, né, sabe, que eles podem se deteriorar também. Então, os bichos têm camada, têm uma textura muito mais incrível para um jogo de celular. Bom, e agora nós chegamos finalmente em Five Nights at Freddy's Security Breach, que ainda não saiu e é o FNAF que nós estamos esperando para 2021. O negócio está com muito mais detalhes e agora não precisa ficar mais travado no VR. Eles estão com a real engine no talo, sabe, com o negócio no máximo podendo fazer a qualidade mais perfeita do mundo. Tanto que no trailer nós já temos uma noção, é Five Nights at Freddy's no Play 5, né, com uma qualidade gráfica muito mais incrível e muito mais louca. Fora que a gente vai até onde se tem, né, as ideias, a gente vai poder andar por aí e poder ver com mais, né, detalhes e tudo, sabe, os animatrônicos vêm com um movimento muito mais insano e a própria Vennie que vai vir atacadíssima para cima da gente. Tem os nossos amiguinhos aqui do canal, né, o pessoal da minha equipe, nosso querido Lucas, big beijo, que fez os modelos, né, baseado nas figuras dos animatrônicos, mas também, né, vendo os trailers e os brinquedos que já saíram e são, sabe, modelos muito bem detalhados, mas não são oficiais, né, é mais assim de fan made. O que a gente está vendo mesmo que é oficial e brabo é o dos trailers, que vai ser realmente muito incrível e, cara, olha o salto! FNAF 1, olha aqui o bichinho e aqui o Glamrock Freddy, olha a insanidade da mudança. E também eu tenho que trazer outra mudança que vai acontecer, que vai ser oficial do Scott Cawthon, né, trazendo, né, aquela Fasber e Fanverse Initiative. Vamos ter, em 2021, o remake do primeiro FNAF, que é Five Nights at Freddy's Plus e já temos o modelo desse Fredinho, né? Por mais que seja meio diferente, a galera não gostando tanto, mas você vê a diferença também do primeiro Fred para esse é insana! É simplesmente absurda o que está sendo feito e vai sair também para computador, para console e tudo mais, né? Talvez até para celular. A evolução de FNAF está incrível e acho que cada vez que passa, né, mais tempo, mais insano vai ficando, né, até chegar no nível do The Joy of Creation, que até então, para mim, é a fangame com mais detalhes e mais bem feita de FNAF até hoje e eu acho que é esse nível que a gente vai conseguir alcançar e ver que o pessoal está trabalhando no Security Breach. Bom, pessoas, isso é toda a evolução de FNAF, vocês viram, né, ao decorrer de todo esse tempo que aconteceu em FNAF e tudo é, sabe, essa coisa louca, né, essa franquia que veio do negócio mega simples para algo muito complexo e bizarro agora no Security Breach. Espero que vocês tenham gostado, pessoas, muito obrigado por ter assistido, já deixa o gostei, inscreve-se no canal, ativa o sino, para não perder mais nada que está acontecendo aqui, são dois vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Muito obrigado, pessoas, por tudo sempre, muito obrigado por estarem aí, eu me despeço de vocês e até a próxima. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto